A delegada que está à frente das investigações sobre a morte da criança de 5 meses em Trindade recebeu todos os prontuários médicos dos atendimentos feitos à pequena Aisla Helena de Souza. Até o momento a gente fez o registro de atendimento e a solicitação do laudo cadavérico para o IML. Então, paralelamente a isso, a esperar o resultado desse laudo, desse exame que vai mostrar para a gente uma possível causa da morte, correlações com medicamentos, enfim, até que venha essa parte técnica, a gente precisa de ouvir todas as pessoas que atenderam a Aisla nessa UPA. Isso vão ser muitas pessoas, pois ela foi atendida três dias diferentes, né? Devem ser ouvidas 30 pessoas. Cada um deles vai contar o que viu e ouviu durante esses atendimentos. A Aisla foi levada à UPA Dilson Alberto de Souza na última sexta-feira. Voltou duas vezes no final de semana e não resistiu. A bebê de 5 meses chegou na UPA com febre e com rosto cheio de bolhas. Foi diagnosticada com a doença mão-pé-boca. A mãe conta que apesar do estado febril, a criança estava bem até receber uma injeção. No outro dia, na injeção já estava com pulso, estava avermelhada, ela já estava reclamando, estava chorando muito de dor, estava com febre, a febre já tinha aumentado, estava sonolenta. Essa injeção pode ser aplicada tanto à intravenosa quanto à intramuscular. Agora nós vamos avaliar se o local foi adequado, se teve um erro de uma conduta da profissional para que nós possamos tomar as medidas. Com a morte da menina, a família começou a suspeitar de erro médico e procurou a delegacia de Trindade. O corpo da criança já estava sendo velado quando teve que ser recolhido para que exames fossem feitos no Instituto Médico Legal em Goiânia. O velório só pode ser retomado por volta das 10 da noite do mesmo dia e sepultado nesta quarta-feira no cemitério municipal de Trindade. O secretário municipal de saúde de Trindade diz que os funcionários da UPA Dilson Alberto de Souza continuam afastados até que tudo seja esclarecido e que a Secretaria de Saúde de Trindade está prestando total apoio à família da criança que morreu. Já estamos junto com a Polícia Civil entregando toda a documentação necessária para que seja averiguado o caso. Nós precisamos avaliar agora, esperar sair o laudo tanto do SVO quanto do ML que foi acionado pela família para que nós possamos adotar as outras medidas necessárias. Nós já implantamos ali dentro da nossa UPA o Núcleo de Educação Permanente onde nós vamos fazer uma ação contínua de requalificação com todos os nossos profissionais para que eles possam ter a pedidão necessária dos casos que chegarem. A família da pequena Aisla veio de Porangatu para trazer a menina para que os avós a conhecessem. Nada vai acabar com a dor que eu estou sentindo, mas eu vou lutar até o final. Eu vou lutar por ela. Eu quero saber o que aconteceu com a minha filha. Quem fez isso com ela vai pagar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.